O trap puxa muito essa parte da ostentação também, que o funk veio muito forte nessa época. Mas eu vejo da ostentação que eu falo, por exemplo, e do que os meus amigos falam, duas, é de quem já chegou, porque o cara é um artista, ele é um ser humano. Normalmente no rap e no trap nós escrevemos nossa própria letra, sabe? Então tudo que o cara tá vivendo ali, normalmente ele tá passando, ele tá ali com o jatim, tá fazendo show, tá na revoada meme, tá acontecendo. E a gente que tá aqui hoje, na vida real, nos primeiros passos, a gente ostenta de como a gente quer ser. Quer chegar. Tipo assim, eu fecho o olho e falo assim, agora eu vou criar um personagem que venceu e o que ele tem? Ele tem essas roupas. E que carro que ele tem? Pô, ele tem aquele carro e bebe essas bebidas. E onde que ele vai? Ele vai pra aquele país, com aquela mulher. Entendeu? É quase uma sessãozinha de hipnose, né? É uma ficção. É uma ficção. Imagina naquele lugar. Exatamente. Isso é a música também, é arte, né? É uma ficção, né? Na verdade, música, igual você falou, não é sempre a realidade, né? Ah. Acho que a arte é muito criado, né? É a arte, né? É muita fuga da realidade, né? Isso. Eu falei, eu até pensei bem se eu tava falando besteira, mas eu realmente acho que a arte, ela é mentirosa. Mas é uma mentira que a gente tem que contar, entendeu? A gente tem que chamar a atenção daquele jeito. Igual o X-Tentation, que faleceu. Você já deve ter escutado o nome dele. Provavelmente vocês escutaram o nome dele porque ele morreu, primeiro. E segundo, por conta de um clipe que ele fez, que ele explodiu no mundo inteiro, que o YouTube tirou o vídeo dele. Eu poucas vezes vejo o YouTube tirar um clipe do ar, sabe? Mas aí o que ele fez? Pra ele aparecer no mundo inteiro, ele usou várias polêmicas extremas. Tipo, professor e os alunos agredindo o professor. Aí a próxima cena do clipe era as polícias dando muito tiro no carro e ele cantando do lado do carro, enforcado, cantando. Então, a próxima cena era num palco de teatro, onde que tinha uma criança negra e uma branca. E uma professora entrou, aí desceu uma forca do teto. E aí a professora coloca a forca na criança branca e sobe a criancinha balançando o pé no YouTube. No YouTube. E aí aconteceu. E aí hoje nós estamos aqui em paz falando o cara, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a arte é foda. Mas, Kadosh, ao mesmo tempo que você fala que ela é Deus, hein? Deus falando, hein? A voz não conseguiu. É, a cara já caça. Ao mesmo tempo que você fala que a arte engana, tem o protesto. Ela é verdadeira. Ela engana, às vezes, nas imagens. Mas, vamos dizer assim, igual a ostentação. Sim. Ah, de ter um jatinho e tal. Porque, às vezes, é muito desigual a vida do ser humano, né? Então, eu acho que na mesma hora que você fala que a arte engana, ela tem totalmente um fundo de verdade muito grande. E, com certeza. Só que eu gosto muito de fazer o antagonismo das coisas e levantar algumas pautas para a discussão, realmente. Tipo assim, é lógico, né? Que não são todas as músicas que são mentira. É óbvio que não, entendeu? Só que, tipo assim, é um ponto de vista também dentro da arte, né? Que eu quis levantar, mas não. Tem umas letras que são tão viscerais, que são tão de dentro ali, que além de você acreditar demais que aquele cara passou por aquilo, você se coloca na posição dele, né? É. Foi mais uma contraposição que eu viajei. E o trap também, tem batalha igual o rap, não? Tem. Aqueles ao vivo, aquelas coisas? Sim, tem sim. O trap, ô véi, principalmente aqui no Brasil, ele popularizou muito depois que as batalhas popularizaram muito. Os grandes MCs de batalha que ficaram famosos, Orochi, Nekrauk, hoje são os MCs, Xamã, Freud, acho que todos os MCs que são, Jonga, todos os MCs que são estourados hoje no rap e no trap, eles vieram da batalha. Batalha é muito importante para nós mesmo. Cara, e você já participou de batalha? Já, já participei. De Belo Horizonte, não? Aqui em Paço. Aqui tem batalha muito aqui, ó. Não tem mais. Tinha, né? Na Praça do Rosário. Na Praça do Rosário, Praça da Matriz. Eu cheguei a ver algumas. Tava lá desde o início, lá com os meninos. Começamos com o violão. Antes da Narco, eu tinha uma banda que chamava Cortex. Era eu, Orochi, o Tarek, quem lembra desse pessoal, e o André Otte, e o Christian. E a gente reuniu mais ou menos o pessoal que era da praça ali, e as primeiras batalhas eram o Orochi tocando violão, pra gente rimar em cima do violão, não tinha nem beat, não tinha nada. Depois o Samuel veio, começou a tocar o violão com a gente, e depois começou a trazer uma caixinha e pá. E aí foi crescendo.